Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a estar certo aqui no canal do Aki, mas pra receber vocês comigo E galera, no último episódio nós paramos no ponto onde eu disse pra vocês que eu ia farmar um pouco de grana Bom, foi basicamente isso que eu fiz, eu fiz algum comércio, eu também matei alguns piratas Algumas coisas aqui aconteceram, né? Acho que nada demais aqui aconteceu além de eu ter perdido minha apogee, né? Infelizmente eu perdi a apogee em uma certa batalha aí, mas recuperamos ela, ela tá aí de novo E agora, galera, nós estamos num ponto aqui, ó, em Sidian Dicat, nós vamos comprar uma maravilha de nave Talvez a nave que eu mais goste, tá? Talvez a minha nave preferida, talvez a minha nave preferida Nós vamos comprar uma Conquest nesse momento, né? Infelizmente a gente vai ter que comprar no mercado normal, ou seja, vai pagar bem mais caro nela É uma pena, né? Adoraria comprar uma Conquest e talvez uma Furry, tá? Furry também é uma nave bem decente, bem forte Muito interessante de se ter A manutenção dela não é das melhores, mas seria interessante ter ela Ou ainda ter também a Eradicator Eradicator é muito barata pelo que ela pode fazer, né? Ela tanca razoavelmente bem Tem vários slots pra armas, enfim Deixa eu ver se tem alguma nave menor aqui que a gente queira Não me parece que a gente tenha Tá bom, de fato não me parece No mercado aberto tem alguma nave menor que a gente queira Ah... Tem essa Wolf aqui, mas eu vou deixar pra lá Tem dois Demods nela É, galera, vamos com a Conquest mesmo A Conquest aqui, ela tá um pouquinho avariada, né? Structural Damage Não é a melhor coisa de se ter Demod Mas daqui a pouco a gente vai conseguir remover esses Demods, então tá tranquilo Vamos pegar a Conquest, vamos comprar ela aqui, ok? Isso aqui vai dar um up gigantesco pra gente, galera Tipo assim, muito gigantesco mesmo Eu vim aqui na frota, deixa eu colocar ela no lugar dela Definitivamente quem vai pilotar ela seremos nós, né? A Apogi deixa ela aí sem piloto mesmo Eventualmente a gente coloca, contrata alguém pra pilotar ela E agora eu vou refitar a minha Conquestzinha, né? Mas antes, galera, eu quero mostrar aqui pra você Você tava olhando, eu tenho duas Skill Points aqui Com um Akaboy E tem algumas habilidades que eu quero pegar A primeira habilidade é essa aqui Que aumenta em dois de dissipação de fluxo Por Ordens Point gasto em armas Bom, uma coisa que vai muito na Conquestz é arma, né, galera? Então, nós queremos pegar isso aqui E nós queremos pegar isso aqui também, ó Que reduz o consumo de supply mensal em 50% ou em até 100 unidades Isso aqui é maravilhoso, né? Com certeza eu quero fazer isso aqui Vai ser muito bom E além disso, dá a habilidade Remote Survey, tá? E também me vai dar um Home Mode ali de Survey Equipment Que reduz a quantidade de coisas que eu tenho que gastar Pra fazer Survey Então, nós queremos habilitar essa aqui também, né? E seria muito interessante gastar um Story Point aqui também Pra habilitar essa Elite aqui Que dá mais 20 de fluxo de capacite gasto em armas Isso aqui vai ser muito forte Eu sinceramente acho que vai dar uma grande vantagem aqui pra gente Então, tranquilo Habilitamos Elite dessa aqui Deixa eu ver se tem alguma Elite aqui a mais que a gente queira gastar Não por enquanto, né, galera? Não por enquanto Agora eu só posso pegar uma Elite? Porque as outras Elites não estão aparecendo Interessante, ok Tranquilo, beleza Vamos pra cá E deixa eu fazer um refit agora da Conquest aqui Ok, galera Infelizmente a gente não tem armas tão maravilhosas assim Pra gente colocar nessa Conquest Mas por enquanto isso aqui vai caber, né? Infelizmente esse lado aqui é um lado que ficou fraco pra gente Talvez eu pudesse trocar É, eu acho que na real Vamos fazer isso, galera Isso aqui é melhor investindo É melhor que eu tenha Hellborn aqui e um Efesus aqui Ah, isso aqui eu acho que tá ok Tá? Ah, o Weapon Groups tá tudo ok Beleza Isso aqui é a nave que a gente vai pilotar Tá ótimo Refitar uma nave Tranquilo, né? O que eu preciso? Preciso de um pouquinho de pessoas aqui agora, galera Pra gente conseguir justamente abastecer nossa nave Ah, infelizmente pessoas aqui tá bem caro, né? Nossa, tá caro demais 45, uau Tem algum lugar aqui perto? Tem Asconia, lá em Umbra Só que eu não acho que esses caras vão querer me vender também coisas Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma nave aqui que a gente queira Bom, a gente já olhou, né? A gente não vai dar Tá, eu realmente preciso de pessoas agora A gente não tem Deixa eu ver se tem alguma outra arma aqui que nos interessa Também não tem Ah, deixa eu dar uma olhada Se tem algum recurso aqui que a gente queira comprar pra revender Eu acho também que não vai ter, galera Pra ser muito sincero De fato, nada aqui tá valendo a pena comprar pra revender Tranquilo Ok Ah, o que eu vou fazer aqui então? Deixa eu ir em algum lugar Deixa eu vir aqui Calcedon Epifânio Algebar Ah, deixa eu reparar Algebar tá onde, galera? Só pra eu lembrar Tá desse lado ou do outro? Tá desse lado aqui Tá bom? Vamos lá nesse lugar Vamos comprar pessoas lá E depois a gente vai continuar explorando a galáxia Já volto com vocês Ok, galera Cheguei aqui na Ludic Path E aqui nós conseguimos comprar pessoas bem mais baratas, né? Ah, agora eu preciso de 800 pessoas pelo menos Então vamos pelo menos pra mil aqui Nesse momento eu tô com Vamos pelo menos pra mil aqui, galera Vamos pra mil mesmo Ah Opa, opa, opa Não, sem pagar a tarifa, tá doido? Tá zoando, pô? Pronto Vamos pra mil pessoas aqui Tá ótimo, confirma aí Tranquilo E aqui tem alguns equipamentos que fazem sentido Inclusive o Gravitation on Beam Uau Maravilhoso que tem a Gravitation on Beam aqui Porque a gente quer colocar exatamente O Gravitation on Beam aqui, né, galera? Tem, tem Ah, cadê o outro Gravitation on Beam? Oh, no Só tinha um Tá bom Melhor do que não ter nenhum, né? Melhor do que não ter nenhum É ter um E tem LRPD aqui também Então vamos colocar esses LRPD aqui Simplesmente vale a pena Ó, guarda Não tem um ponto de sucência LRPD 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 Perfeito Aumenta aqui no capacitor Tranquilo, né? Perfeito Aqueles PDs ali são melhores E além disso, galera Eu tinha reparado aqui Que nesse mercado Ele tem Ele tem esse Mark Out Cannon aqui Eu vou pegar um Eu realmente acho que vale a pena Mark Out Cannon Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que a gente poderia pegar Poderia vender aqui um pouquinho de supply Acho que vale a pena Tá bem barato aqui Pra ser muito sincero Talvez se o que a gente consiga vender em algum outro lugar Luxury Domestee Goods aqui também tá bem barato Consigo carregar isso aqui Consigo, né? Vou carregar um pouco aqui então E a gente leva pra vender em algum lugar, né? Vamos comprar 30 mil disso aqui Tá ótimo Confirma, hein? Perfeito Tem mais alguma coisa aqui que vale a pena comprar? Sinceramente acho que não Tranquilo Deixa eu ver se tem alguma nave aqui que seja interessante, galera Que a gente queira, né? Qualquer coisa a gente pode voltar aqui depois Não tem nada assim maravilhoso Então tranquilo Vamos entrar aqui Aproximar desse cara O que você tá querendo? Continua Quer fazer? Não Thank you A missão aí não rola E aqui tem alguma coisa Também não tem Perfeito, ok? E galera Hora de ir embora, né? Bora Vamos pra cá Let's go Vamos sair daqui Vamos cumprir algumas outras missões Ok, galera Eu vou passar lá em Raim Brasil Pra vender um pouquinho desses Luxury Goods aqui, né? Contudo eu passei nesse lugar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente queira levar também Harvest Coisa que tá interessante Lá em Raim Brasil eu poderia vender Mas pros piratas Os piratas tão meio bravos comigo Acho que não vai rolar Posso comprar supply aqui? Não tá dos melhores Se não me engano Eu estou perto de um lugar que eu compraria supply barato, certo? Na verdade, não Teria aqui pra tudo Ou em Majek Perfeito Vamos pra Raim Brasil então primeiro Ah, antes Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se tem algum Lançado no certo Não me interessa Vamos pra Raim Brasil Raim Brasil mesmo? Deixa eu olhar aqui uma coisa Ok, galera Nós vamos de fato pra Raim Brasil E eu quero vir pra cá Pra revender aquilo lá E depois a gente vai sair explorando a galáxia, tá? Eu realmente quero explorar um pouco da galáxia agora A gente tem uma battleship Isso vai nos ajudar bastante Ah, basicamente eu quero explorar a galáxia nesse episódio E eu quero encontrar pelo menos um bom planeta Onde nós poderíamos começar a fazer a nossa Os nossos planetas, né? Seria interessante talvez me aliar a alguma facção Cara, seria, né? Ah, pode ser uma bela pra gente Mas não é, assim, exatamente necessário, né? Não é obrigatório Vamos vender essas coisas aqui A gente fez uma grana Pagou 30 mil, fez 76, né? 100% de lucro aqui Tá ótimo Essas coisas aqui eu quero comprar Tem algumas coisas aqui Deixa eu ver, peraí Vai um Canon? Uh, Plasma Canon Uau! Plasma Canon é muito decente E é hora da gente refitar isso aqui finalmente, né? Plasma Canon aqui É coisa maravilhinda, assim Ah, será que isso aqui segura um Plasma Canon, galera? Não tenho certeza A gente vai colocar aqui E ver como é que a IA se vira com esse Plasma Canon aí Boa sorte, IA E além disso a gente pode Na verdade não pode nada, né? Uns Mark Canon aqui Ah, não tem mais nada de decente aqui não De equipamento Tem alguns MIV Vou comprar mais um Plasma Canon aqui pra gente ter Que eventualmente a gente vai pegar mais algumas outras coisas que nós vamos querer Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente queira comprar pra revender, galera Sinceramente acho que não Sinceramente acho que não Equipamento aqui também não Ok Galera, eu vou fazer uma coisa arriscada aqui Eu vou vir pra essa nébula Deixa eu ver onde ela Meu Deus, ela tá lá do outro lado do universo Ah Tá bom, então talvez eu não queira ir lá não Vamos do outro lado aqui, galera Vamos pra esse lado aqui, tá? Esse cara, falta quatro dias só Quer saber? Vamos, vamos ali reabastecer Comprar combustível barato Vamos ali comprar combustível barato E depois lá, né? A partir de lá a gente decide o que a gente vai fazer Vamos lá comprar combustível barato E galera, chegando aqui na riqueta Tranquilo, repara as naves aí Que eu andei passando pra uns lugares que eu não deveria Ah, vamos comprar combustível Comprar combustível, hein? Tranquilo Isso aqui, o supply Tá de boa Pega aí também Legal, né? Gastamos uma bela grana aqui com essa brincadeira Tem equipamentos que a gente queira utilizar? Eu sinceramente acho que não Sinceramente acho que não Deixa eu ver se tem alguma nave aqui decente Eu prometeu os que eventualmente nós vamos querer Não agora, né? Uh, tem um monitor aqui Mas é um monitor com dois home mods De modo, perdão Uh, tá bom Não são de modos terríveis Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É uma vanguard que costuma ser interessante É, quer saber? Não pegar nada não, galera Vamos dar uma olhada aqui nas nossas missões Pera aí, deixa eu ver se tem quartermaster Não, nada que a gente queira aqui Alguma missão? Você quer? 9 mil créditos pra gente ir lá e fazer o quê? Entregar um item num local determinado Não, deixa eu explorar O C O que eu ia fazer? 3 unidades de comida Não, tá bem O C Ah É porque quer me dar target Ah Uma coisa mais manuseável 53 mil créditos Um lugar que tá 20 20 anos de distância Ah Pera Vamos ver os outros targets Se você tiver Funciona pra mim Acho que é interessante Vamos ver o outro More challenge O que você tem aí pra mim? 120 mil pra esse cara Tá bom, gostei dessa É esse cara que a gente quer? Cara, o cara tá lá do outro lado do universo Não, então Isso aqui então Vamos ver onde ele tá Também do outro lado do universo E esse aqui também Ele Tá ali Tá mais próximo, né? Mais próximo 53 mil Tá, vamos com o mais forte aqui E E vamos ver o que vai dar pra lá Tá, galera? Aceita isso aí Vamos atrás desse cara Certo? Certo, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui de missão também Talvez apareceu mais alguma coisa Tem hegemoni desse lado E tem essa Essa base pirata Encontrar O local dela Ela tá no Star System Não descobri a localização Exata ainda, né? Eu tô nesse sistema Ela tá por aqui Vamos pra lá então Isso aqui a gente já vai encaminhando Pra nossa missão Lá No final da galáxia É o local Tá bom A gente tá abastecido? Não necessariamente Eu preciso de um pouco mais de combustível Eu acho Trade goods Combustível Quanto sai? 27 cada um Tá bom É combustível aí Consegue me vender isso aqui Mais barato? Acho que não, né? Tranquilo Deixa eu ir no outro Ima aqui Que provavelmente tem coisas baratas também Ok, galera? A gente tá chegando aqui Vamos entrar aqui no primeiro Vamos ver se a gente acha piratas aqui Faz o jump aí Não foi um lugar perigoso, ok? Mas gostei desse planeta aqui, hein? Fire Volcanic Opa! Na verdade aqui tem pirata sim Fire Server aí Não achamos nada demais Tranquilo Vamos de cá agora Survey Nada demais, ok? Pera, pera, pera Quantos por cento? 200% Deixa eu pegar esse sensor aqui Vamos hackear ele Consegue? Tranquilo Obrigado Perfeito Deixa eu ver onde mais nós podemos ir Tem um planetinho aqui Tem um planeta ali Vamos lá ver se a gente acha alguma coisa Ok, alfa, mazo Cento e setenta e cinco Vamos fazer aqui Nada demais Um pouco Cento e setenta e cinco Não é uma das melhores, né? Aqui do outro lado Vamos pra lá fazer Survey Chegamos aqui, galera Survey O que tem aqui? Nada demais O que tem aqui? Cento e setenta e cinco também Interessante Alguma coisa aqui pra baixo Aqui devagarzinho Tem uns direlights aqui Talvez a gente ache alguma nave decente aqui, né, galera? Vamos ver Ah What? Conquest Ah Tá bom Explora Recuperar O que ela tem? The Great Light Support E Glitch Sensor Array Ok Tem Vem do What? Ah Por favor, recupera Sai Tranquilo, né? Legal Gostei Gostei Deixa eu ver essa nébula aqui Flora Deixa eu considerar aqui Tá bom Nébula Eu realmente não quero Mas Savage Aí, tranquilo Pega tudo que a gente tem que pegar Ah Deixa eu só Desativar essa Conquest Vou colocar ela de Moseball Porque eu não tenho Crew O suficiente pra colocar Nessa Conquest Tranquilo Vamos vir pra cá Wolf Class Fragot Interessante Deixa eu fazer isso aqui também Faz Savage aí Pega tudo Obrigado Wolf Tá, deixa eu ver se ela tá machucada Aumento de Manutenção Final Vamos só fazer Savage Vamos só fazer Savage mesmo Não acho que vale a pena Gastar um ponto Só pra pegar uma Wolf Final Aqui eu tenho um Drun 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 Poderia ser decente Cabe bastante combustível nele Ele tá com aumento de manutenção Que não é terrível Só que eu também não vou gastar um ponto nele não Galera E aqui tem um Cerberus Interessante Explorar Cerberus Não quero também Vou fazer Savage Fechou Ok Né Então pegamos tudo que a gente tinha que pegar aqui E salvo engano tem mais uma coisa aqui pra cima Não tinha Salvo engano tinha Deixa eu achar galera Um segundo Uou Fui explorar um planeta aqui Olha aqui o que eu achei Né Obviamente eu não dou conta de lidar com isso aqui ainda Vambora galera Não rola Não rola Isso aqui é loucura Tá É loucura Deixa eu usar o meu aumento de censura aqui Cadê Cadê o negócio Censor Burst Não achei nada demais Vou usar um pouquinho mais o meu sensor aqui E vamos ver se a gente achou uma coisa galera Um segundo Ok galera Achei a base pirata Agora eu tenho que correr gritando né Correr gritando Não quero lidar com esses piratas não Certo Mas base pirata achada com sucesso Só não sei se eu consigo fazer o que eu tenho que fazer aqui Galera Vamos para o primeiro engagement aqui É um engagement até decente Não tem tantas naves assim para lutar né É importante lembrar disso Tem um John Tender aqui Tranquilo Nossa conquista está ali paradinha Vamos dar deployment nisso aqui O que eu quero Eu quero Uma escolta mais pesada em mim Na real Eu quero que você Escote você Você escolta esse cara Aqui Você também pode me escoltar E você escolta esse cara aqui Tranquilo Ok Vamos pilotar aqui Será que o Arca ainda sabe pilotar Galera Vamos ver né Vamos ver Ligar meu escudinho aqui Os caras em teoria Deveria ser tranquilo Se a gente segurar isso aqui Tancando muita coisa aqui Que eu não gostaria de tancar Vou sair fora Vai dar ruim Me destruindo isso aqui Deixa eu atirar os mísseis naquele cara ali Interessante Out 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 Deixa eu atirar mísseis nesse cara aqui também Out Uh Quase que fez um estrago ali em mim Perfeito Menos um Vou tirar o Rosset primeiro aqui Estou errando tudo Obviamente Não fiz o estrago que eu gostaria Tudo bem Por enquanto está sossegado É A gente não está tirando a armadura Da maneira que eu gostaria aqui Vou ser muito sincero Estou errando tudo Vou tirar esses mísseis aqui Prova que a gente faz um estrago Errei tudo E aí Como você é de novo Já está fazendo um belo estrago aqui Deixa eu girar um pouquinho Para pegar o espelho dele A gente está errando tudo aqui Já está longe Vou avançar um pouquinho aqui Está aí atrás dele Aí você acometa Tranquilo Atira isso aqui Eu acho que é GG para ele GG Do outro lado aqui tem alguma coisa Perfeito Estrago os feitos com sucesso Larga a minha Apoguim Larga a minha Apoguim Uau O cara não morre Vamos usar Nossos Tchau para você Para a sua vez Vocês primeiro Tchau para você Foi um assalto Né galera Let's go Galera Vou pegar essa mula P aqui Porque Bom É uma mula E é pirata Ela tem proteção Ali do Cargo Hold Tudo mais Poderia pegar duas Mas Essa aqui está com 4 demods Apesar de não ser demods Que me atrapalhem Para ser muito sincero Para ser muito sincero Não atrapalha nada Porque é facilita Tranquilo Tudo muito tranquilo Eu posso pegar as duas Na real Posso pegar as duas Perfeito Espera aí Perfeito Vamos ver o que a gente Pegou aqui também Nada demais Pega aí Tranquilo Ok Maravilhoso Deixa eu ver aqui Vou só ajustar Essa frota Aqui um pouquinho Essa mula Pode vir para cá Essa mula Pode vir para cá Vamos refitar Esses negócios Você Vou Está tranquilo A gente coloca os demods Que a gente precisa Tranquilo Ok Tem essa frota Aqui que tem que tomar cuidado Interditado Aqui Infelizmente Vamos ver se eles vão fugir Ou se eles vão continuar aqui Aparentemente fugir eles não fogem Porque eles sabem que se eu enfrentar eles com a base Aqui vai ser complicado Vamos recuperar aqui o que a gente tem que recuperar, galera Estar restabelecendo aqui As nossas naves, né Vamos recuperar o que a gente tem que recuperar E eu já volto com vocês Ok, galera, eu destruí as frotas, mas elas renasceram de novo Enquanto a gente recuperava aqui o nosso CR Uma coisa que aconteceu é que eu acabei de evoluir Eu poderia pegar algumas coisas bem Interessantes, eu até diria aqui pra gente Por exemplo, isso aqui que dá máximo Damage reduction Mas é só pra coisa pilotada Então, tá bom, ok Essas coisas aqui também Não são de todo ruim Aumentar a capacidade, por exemplo Ou então conseguir mais recursos quando você está tentando Pegar Ainda diminuiu a quantidade de crew loss Em operações De fora de combate Bem interessante Contudo, galera De tudo aqui, eu acho que isso aqui é a melhor pra gente nesse momento Que vai reduzir o consumo de combustível Principalmente Da nossa frota, tá Isso aqui vai ajudar muito Muito, muito, muito E fora que o Emergence Burn também Não vai reduzir Combat Headness mais Então Vamos com isso aqui mesmo Depois a gente pode Reatribuir todas as habilidades E vamos tentar Lutar contra essa Essa coisa aqui Vai dar bom Galera Não sei Tá Não sei se vai dar bom Tentar Tentar Pode dar muito ruim E a gente pode ter que voltar No No tempo aqui Mas vamos lá, né O que eu vou fazer Basicamente Vou colocar você Para me seguir Ah E todo o restante Vai seguir O Dover Basicamente isso Talvez você também Me seguir Não, todo o restante Segue o Dover Acho que isso aqui Tá ok Let's go Galera Vamos tentar Fazer alguma coisa Vou tentar Bater o máximo Que eu puder Aqui de longe Né Porque Enfrentar A base militar Com todo o resto Aqui vai ser bem complicado Let's go Começou o combate Aqui Bem complicado Eu disse para o sense Tem que lidar aqui Com calma Deixa eu ventilar aqui Rapidinho Tá muito a frente Ali Poderia dar ruim Ah Eu quero Um Out Out Dei Dei uma certa vacilada Aqui Vou Atacar Aqui de longe Perfeito Vamos tentar Aqui com calma Bastante Calma Não é tão fácil Assim acertar ele Vou Restabelecer aqui De novo Por favor Naves Não metam a cara Vocês não Tancam aquilo lá Tá Vou deixar claro Interessantíssimo A gente conseguir Destruir isso aqui Primeiro Acho que a gente Não é tão simples Out Bombardeio aqui Dói Dói Demais É muito Mesmo Bem-vindo Tchessica Obrigado Pelo 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 Gankzão Out Tô dando ruim Aqui galera Tô dando bem ruim Errei tudo Beleza Coloquei os mísseis Errados Tudo bem Vamos ventilar aqui Rapidinho Out Bambardeio Vai conseguir segurar Segurar Mas tá complicado Galera Não fácil Ah Mesmo Na moralzinha Aqui tá bem Difícil Como é que eu tô longe Senão eu teria morrido Agora Talvez Minha Dominator Não segure Ah Ventilei de novo Tranquilo Tragazinha aqui galera O ideal Seria que a gente Conseguisse Derrubar Aquela Morrer Morrer Tancar aqui um pouquinho Pra ela Tancado Pesado 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 Tá difícil Aproximar mesmo Galera Bem difícil Uh 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 Ele pode dar Bem ruim Out Meu Deus do céu Estou desativado Aqui tá galera Estou desativado Por isso que eu não tô Conseguindo sair daqui Continuou desativado Out Out Muito complicado Tancar aquilo ali Só sobrou a gente O Dover tá lá Do outro lado do universo Salve Ties Que eu vou muito bem E você Como vão as coisas Bom Mantendo a distância Da base A gente consegue Fazer alguma coisa O problema É que a gente Precisa se aproximar Pra tentar Destruir ela E isso não tá rolando OUCH Didi galera Ah Quase Vamos de novo Ok galera Eu cheguei aqui no sistema Onde nós vamos procurar Nossa bounty Tá Vamos lá Deixa eu dar Um pulo aqui Ah Salvo engano Ela tá Aqui só tem um planeta Né Talvez ela tá perto Daquele planeta ali Vamos ver se a gente Acha a nossa bounty Por aqui Hello there Né Tá escondido ali Deixa eu fazer Não dá pra fazer o server Porque ela tá próxima Provavelmente ela vai vir Engajar comigo Ou Uou Ah Pensei que ia ser Mais fácil galera Mas aparentemente Mais uma batalha Pesada aqui Vamos lá Ah Por favor Você Você E você Ajuda o Dover Você me ajuda É Boa né Vou tentar fazer Isso aqui Dessa forma Let's go Vamos devagarzinho Aqui galera Eu desaprendi a jogar Isso aqui Eu não sei jogar Isso mais Essa é a verdade Não sei se Se eu manter a distância e pegar nas pequenininhas Primeiro, tá bom Como é que eu fui meio Garancioso ali, eu diria Não, esse aí tá zoando Ajudar a minha Dominator ali que ela tá morrendo Errei todos os mísseis E aí Ok Destruíram as naves minhas lá embaixo Ele tá zoando Aliás, galera Antes Interessante fazer isso Eu não achei nada mais do que isso, não Vambora, então Sou de Portugal, sou seguidor da Tchenska Salve, meu querido Seja bem-vindo, cara Obrigado pelo follow Tamo junto Tem alguns portugueses que me seguem Pra ser muito sincero Por conta Principalmente por conta de Europa Universal Cara, tá acabando o combustível, né Pera aí Não, não tá não Eu olhei errado Não é combustível que tá acabando O que tá acabando é suprimento Cara, não é possível que eu não vá achar nada, né Não é possível que eu não vá achar nada Ok, galera Achei algumas minas aqui Vamos explorar elas Tem um Muds Kit que é É, não Isso aí não Vamos explorar lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente Um Gamma Core Tá bom Melhor do que nada, né Melhor do que o que a gente já tava achando aqui ultimamente Vamos pra próxima Pro próximo planeta aqui Beleza Achei um Orbital aqui Vamos pegar aqui Achei um Orbital Abriu os pods Ganhei 62 marines Não é exatamente o que eu gostaria Alguns Luxuries Perfeito Pega aí Pelo menos isso Faz Savage no lugar Faz escavações Umas tranqueirinhas Vamos ver se a gente consegue Achar pelo menos mais algumas minas aqui, né 225 Que é um planeta É um planeta tóxico Pera Quanto aqui? 150 150 é decente Vamos pra cá agora, né Vamos pra cá Let's go Tem algumas naves E um ponto maior ali Que me dá um certo medo Vem pra essas naves aqui Bora aí Cara, quero recuperar um Dran Nossa, mas ele tá muito Muito estourado Inclusive Compromised storage Não Me dá só o que ele tem aí Tem nada demais Tá bom Tem pra cá Vamos aqui devagarzinho Tem Foi um ponto de batalhas aqui Aparentemente, né Dá vontade também Mas não Eu não gosto dessas MK Como eu já comentei com vocês Pega as tranqueiras aí Tranquilo Algumas coisas por aqui É ruim que esteja No rumo do sol O que que é isso? Direct ship Não, não interessa É perigoso One tender Legal Seria interessante pegar um Ele tá machucado? Um dos melhores Deixa pra lá Vamos pegar as tranqueiras aqui Tá bom Ok Vou Deixa aquelas naves ali Onde elas estão, né Eu consigo fazer mais coisa? Consigo Faz aí Você de novo É o mesmo Então Eu pego as tranqueiras Tá ótimo Perfeito Vamos ver o que tem mais aqui pra frente Phantom class Ok Vamos ver o que que tem aqui Manutenção Storage E Drive Field Interessante Mas também não Vamos só pegar As coisas que ele me dão aqui Legal Aqui tem algumas coisinhas Mas eu não quero mexer E agora vamos Simplesmente Fazer server nos lugares Aqui tem ruínas Legal Tem algumas navezinhas aqui Inclusive um Dran Dran aqui Não Não quero esse Dran não Vamos só pegar o negócio aqui Opa Beta Core Beta Core é muito interessante Mas eu ainda não vou estabelecer colônia aqui Não ainda O que que tem aqui? Nada demais Ok 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 Survei Nada demais Lugar com 225 Meu Deus do céu Explicado isso aqui Nenhum lugar decente aqui pra se morar Uma mula aqui Só que é uma mula normal Vamos ver se ela tá machucada Variada Ground Damage Degraded Shield Degraded Life Support Ela está variada Mas é uma boa nave pra se ter Se eu for recuperar ela Eu fico um pouquinho sem crew Vamos recuperar E deixa eu fazer multiple nela Perfeito Ok Mas a gente venda ela Tá galera Então não necessariamente Eu vá ficar com ela aqui Vamos ver se tem mais algum lugar Pra gente procurar Eu não fui nesse portão Certo Deixa eu ver tudo aqui galera Um segundo Ok galera Achamos algumas coisas aqui Achamos inclusive uma Uma Atlas MK Tá Atlas MK Ela perde um pouquinho de cargo Capacity Porque ela ganha espaço Pra Pra outras coisas Tá Então Ela é mais uma nave de combate Do que uma nave de cargo Exatamente Eu prefiro não pegar galera Eu prefiro não pegar Eu não acho que Atlas É uma boa nave Pra combate Então não vamos pegar Deixa eu ver essa aqui Essa Vanguard Confesso que eu não me lembro Qual que é a Vanguard Tá bom Já sei qual é Não queremos Vamos só pegar as tranqueiras aqui Bastante tranqueiras Beleza Vamos ver se Cerberos aqui Continua aí Queremos Cerberos Não queremos Pega a tranqueira Pegou Perfeito Ok E vamos aqui Nessa Nessa última aqui Queremos essa nave Também não queremos Só pegar as tranqueiras Tá ótimo E vamos Fazer esse Carvenger Aqui Nada demais Mas qualquer coisa É muito pra gente Que não tem nada Eu por algum motivo Não peguei Tranquilo Tranquilo Então já valeu A viagem pra cá A gente pegou Muita tranqueira Vamos embora Vamos embora Galera Achei alguma coisa Aqui em cima Deixa eu ver o que é Tem alguma coisinha ali Vamos ver Talvez uma Estação de pesquisa Um weapon Um weapon Tá bom Um weapon é bom Vamos ver o que tem aqui Thunder Blueprint Interessante Mas tem principalmente Arlequin Mirror Blueprint Tá um maravilhoso Eu tô feliz Só de a gente ter achado Essas coisas Bacana Não quero queimar no sol Vamos simplesmente Dar uma olhada Nos outros planetas Ali embaixo Let's go É planetinha aqui Vamos fazer Coisa nele Nada demais 175 de hazard Tranquilo Eu vi alguma coisa Aqui pra baixo Deixa eu ver Se a gente consegue Achar aqui Galera Tem uma Estação de minério Aqui provavelmente Não Equipment Ok Gosto de equipment Que isso Não Não quero Só coisa inútil Blueprint Tá bom Aceitamos Blueprint Da Blueprint Deixa eu abrir Aqui Deixa eu ler Esses Blueprints Importante Tem os Blueprints Aí Entra Ok Vamos lá O que mais tem pra cá Quase nada Alguma coisa ali em cima Já já a gente vai lá ver Vamos nesse Planeta aqui Primeiro Agora vem O que tem aqui 225 de hazard Não o melhor Mining Station Possumo ter Mining Station De fato Aqui nesses lugares Achei A localização De alguma coisa Deixa eu pegar Essas coisas aqui Galera Você 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 vale mais dinheiro Do que essas outras coisas Não Você vale mais dinheiro Do que as outras coisas E você costuma valer mais Do que os outros Ok Pega aí Tá ótimo Fazer scavenge Tá Não Pera Estorver Estorver Beleza Beleza Chegando em outro lugar Aqui Galera Vamos dar uma exploradinha Vamos ver se a gente Acha alguma coisa decente Tem alguns planetas Aqui próximo Na verdade Só tem ACS Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ver se a gente Acha alguma coisa Mas antes de chegar lá Deixa eu escanear aqui Opa Ainda bem que eu escaneei Achei alguma coisa Aqui pra baixo Vamos ver o que que era Aqui Atlas MK2 de novo Fala sério Formized armor Glitched sensor array Queremos pegar isso galera Dá vontade Mas não Não acho que vale a pena De novo Não acho que vale a pena Fecha os tranqueiros aqui Deixa isso aqui pra trás Perfeito Ok Maravilha Oh guarda Estrela de Oh Oh Emergence burn Socorro Ajuda-me Não quero queimar Não Ah Deus do céu Deus do céu Bom né Ok Vamos fazer survey Nesse planeta aqui Primeiro galera Survey Vamos ver o que que tem Nada demais 275 De coisa Ok Esperar pra gente fazer survey No próximo planeta ali também galera Duas navezinhas Phantom class E Vigilance class E uma frigatinha aqui Ok Vou clicar nela Flora aí O que que tem aqui Definitivamente a gente não quer pegar isso Só que essas tranqueiras aqui mesmo Tá ótimo Beleza Thank you Vamos ver a Phantom aqui Hum Prismantins Hatchfield Injector Não Deixa isso pra lá Ótimo Vamos pegar só isso aqui Vamos pra cá Survey Interessante 325 325 Ah E isso Acaba com tudo aqui Certo Certo Tem mais alguma coisa Não tem Vamos simplesmente Ops Não, não, não Não é distress cow Quero simplesmente sair daqui Cliquei errado Galera Prova de usar isso aqui Que você gasta muito combustível Mas tá bom Vamos combustível aqui Let's go Então a gente ia ter que esperar Tempo demais Vamos pro próximo Vamos pra cá galera Chegando Distress cow Interessante Ver se tem alguma coisa por aqui Não de cara Vamos pra esse planeta aqui primeiro Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá galera Ok galera Estação de mineração e debris Vamos nos debris primeiro Ver se a gente acha alguma coisa Nada demais Vamos na mina Agora Beleza Explora aí Localização de algumas tranqueiras Uh Blue imprint missiles E flux conductor Pega tudo aí Deixa isso aqui pra trás E Tá ótimo Vamos fazer isso aqui Savage Face anchor Parece que eu não sei o que isso aqui faz Mas ok Pega tudo aí Deixa isso aqui pra trás Tá ótimo Ok Vamos no cargo aqui Vamos ler todos os blue prints que a gente pode Faltou alguns aqui Tranquilo Vemos tudo perfeito Estamos felizes Vamos ler agora nesse planeta aqui Vamos fazer survey nele Infelizmente ele não tem nada 175 pra sobreviver Interessante Vamos chegar aqui em Namur Galera Vamos entrar aqui Vamos ver o que que tá rolando Tem um planetinho aqui E esse aqui Vamos fazer survey neles Faz survey aí Gastei bastante equipamento pra fazer 175 Um planeta terrível Volatens Vamos nesse aqui agora Talvez 200 Olha o guardo terrível Ops Qual o meu problema Não vou conseguir clicar Pronto Cliquei Vamos nesse aqui agora Let's go Chegamos aqui galera Survey Nada demais Tá ficando bem ruim 175 Cara Esse sistema aqui Não é um sistema ruim De se colonizar não Porque tem muitos planetas Principalmente umas ruinazinhas Vamos procurar coiseiras aqui Ah tá bom Alguns cores Algumas coisas desse tipo Termina aí Tá ótimo Sente Qualquer coisa Aparentemente Nada a mais aqui né Vamos ver se faltou alguma coisa Aparentemente tudo pesquisado Vamos lá pra cima e vambora Bem galera Vamos chegar nesse lugar aqui Tem um cara que parece uma mosca aqui Correndo ao meu redor Super rápido Achamos um drone aqui Interessante Deixa eu ver o que tem nele Provavelmente a gente não vai conseguir Pegar ele mesmo que a gente queira Ok Então não quero pegar Quero só pegar as coiseiras dele Pegar umas coiseiras dele Tá feliz Tranquilo Vamos ver aqui Estabilizador E basicamente é isso né Não tem mais nada aqui Interessante Vamos pro próximo Equipment cache Ok Vamos ver o que tem aqui Tomara que tenha boas coisas Savage Buffalo class fighter Ok Solar shield Nada demais Tá bom Melhor que nada Vamos lá pro planeta Pra fazer o que a gente já ia fazer Opa Tem mais coisas por aqui Toma Toma frota Sinceramente nem 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 faz sentido Atacar eles não Mine station aqui Vamos na mine station Primeiro Explora aí Abre os pods Ganhei Pipulação Legal O que é isso? Recover shuttles Isso aqui é bem interessante E hiper shunts também Maravilhoso Agora sim Tá começando Vale a pena galera Eu tô muito lotado de coisa Cara Deixa isso aqui pra trás Tá doido Tá zoando Vamos fazer Essa ava de aqui Tranquilo Pega aí Fecha isso aqui pra trás Fechou ok E esse planeta aqui Que é um jungle Talvez Tenha Seja um bom planeta né Vamos ver Ruínas Muito interessante Flora aí Uau Cheguei uma tranqueirada aqui hein Target unit É muito bom Magazines Ok Recovery shuttles Mining pod Nada de Uh Muita comida Muita comida Muita comida Deixa um pouco Isso aqui pra trás E sinceramente Vou ter que deixar Um pouco de comida Pra trás também Infelizmente Nossa Mesmo deixando tudo Ainda tô pesado Caramba galera Que dó Bom né Isso é delícia Se eu fosse fazer uma colônia aqui 100% 100% galera Colônia exenta 100% Muito bom Tô feliz com isso aqui Que a gente achou Deixa Vamos ler aqui os Mods Perfeito Leu tudo Tranquilo Faz corte aí Maravilhoso Deixa eu continuar explorando Ok Mais um sisteminha galera Um monte de planeta aqui Pra se explorar Eu nem sei se eu vou conseguir Fazer survey em tudo Mas vamos lá Primeiro planeta Bom Agora vem Nada demais 165 Não é tão ruim O acesso é decente Vamos ver aqui 165 Acesso decente Vamos ver se Rock planet Aqui Nada demais 200 200 já começa A ficar bem ruim Não tô achando Nada demais Aqui Vamos no próximo Por algum motivo Não marcou Pronto Agora sim Beleza galera Não tem nada Nesse sistema Só alguns planetas Que eu fiz survey Mas nada demais Agora a gente realmente Precisa ir embora Tá Vambora Meu personagem Finalmente evoluiu de novo Eu posso escolher Alguma coisa aqui Vamos ver o que a gente vai pegar Reduce fuel consumption Bom Eu já pensei Que eu já teria Pego isso aqui Aparentemente Eu não confirmei Bom Isso explica O que a gente tá Gastando tanto combustível Opa Opa Já valeu hein Já valeu hein Nada Nada de decente Sério Nessa altura do campeonato Nada de decente Num probe Sério galera Aí não Aí não Pensei que já ia valer Mas não valeu não Vambora Vamos pra Naraka Reabastecer Tá galera Só vamos Bora Pronto Ok galera Estamos chegando aqui em Naraka Né Normalmente a gente vai conseguir Reabastecer Fazer o jump aqui Com o transponder De Naraka Por favor Ah 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 Vamos pra cá Perfeito Vamos lá Reabastecer Ok galera Chegamos aqui Vamos vender as coisas Vamos ver o que que Deu de spoil aqui Ops Vamos comprar esse combustível Por favor Vamos comprar um pouquinho aqui De supply Que a gente tá precisando O negócio tá feio Pra ir Perfeito E agora eu vou vender Algumas tranqueiras Ok galera A gente vai fazer 115 mil Tô feliz Melhor do que nada Ah Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa Que a gente poderia Negociar em algum outro lugar Eu estou indo pra Ima Talvez eu compre essas armas Isso aqui tá 169 aqui E é muito bem vendido Ima Não Mas é bem vendido Em Samarra E lá na Ludic Pet Em Algebar também é Bom De repente a gente poderia Carregar isso aí Não sei se é a melhor opção Mas ok Depois tem alguma Nave decente aqui Pra ser vendida Tem uma Griffon Eu em particular Gosto bastante da Griffon É a minha preferida Tem uma Erradicator Eu realmente acho Que talvez Ter Erradicator Não seria ruim Por enquanto tá tranquilo E agora A coisa que eu quero fazer Galera É justamente Aqui na nossa frota Habilitar nossas novas naves Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Galera Eu não tinha reparado Mas a Lara aqui Ele evoluiu Então vamos fazer level up nela Carrela mais pra defesa né Uma 25 de arma Damage taken Weapon journey Damage taken Isso aqui é maravilhoso Impact mitigation né Isso aqui também é muito bom Pro que eu pretendo fazer com ela Tá Vamos com impact mitigation E agora Point defense Talvez Fighters Missiles Bem interessante Isso aqui dá o que? Redução 85 pra 90 Isso aqui é muito bom Na real Muito bom Polarized armor Ok Tem Perfeito Então ela é Muito tank né Extremamente tank Deixa ela aí Tá ótimo Inclusive deixa ela na Dominator Não sabeia nada Onda pra cá E boa Vou pilotar Minhas naves capitais Aqui eu já peguei tudo Que eu queria pegar Vamos pra imã Aqui agora Tá E vamos Eu tenho uma estação Não tenho né Ok Não é aqui que eu tenho Ok Eu preciso deixar minhas tranqueiras Em algum lugar Mas vamos ali pra imã Pra pegar os negócios A gente precisa Mais um pouquinho De supply Combustível também Por favor Thank you Além disso Eu vou tentar mexer aqui Mais um pouquinho No meu refit Cara Eu tava pensando aqui Eu vou comprar esse Prometheus Prometheus ele carrega muito combustível A gente vai ter capacidade de combustível Assim infinita Então eu acho que é uma das naves Que a gente deveria estar priorizando Ter aqui sim Na nossa frota E agora que a gente pode Tem chance de ir até mais longe Então valeu a pena Ter o Prometheus sim Vamos vender essa nave aqui Essa nave menor aqui de combustível Vamos vender ela Não precisa exatamente ter ela aqui não E deixa eu refitar esse Prometheus aqui também Pra que ele gaste o mínimo de coisa possível Tá com manutenção menos 5 Tá meio estranho isso aí Mas tudo bem O que eu quero colocar aqui nele Principalmente auxiliar Fuel Tanks Fuel Tanks Perdão E seria interessante Que ele tivesse também Cadê Cadê Efficiency Overhaul Pronto Ok Deixa eu colocar aqui O máximo de ventilação nele O máximo de capacitor E tá pronto É isso que a gente quer A gente não vai usar ele pra combater Então tá maravilhoso Esse cara aí tá pronto E agora a gente consegue carregar Um monte de combustível a mais Inclusive deixa eu ver Onde a gente consegue comprar mais combustível Lá em Ascona em Síndia Ou em Zagam Na Persian League Bom Não é pra lá que a gente tá indo agora A gente vai pra outros lugares Só que seria bem interessante Reparar aqui Dez supplies Ok Eu tô querendo ir comprar supplies Nesse momento E supplies tá vendendo barato Lá em Majek Nova Maxis É pra lá que eu quero aí Então vamos Aqui Cadê Majek Nova Maxis Vamos pra cá Vamos travar aqui E let's go Vai pra lá Ok Ok galera Estamos chegando aqui Na Nova Maxis Vamos comprar coisas aqui Eu quero vender você Se eu não me engano Você é o que melhor paga Nisso aqui Ok Ok beleza Você paga bem nisso aqui Então maravilhosamente bem Deixa eu pra lá Ok Nada que eu tenha mais aqui pra vender Você tá pagando tão bem assim Você paga bem nessas coisas aqui Vou vender um pouquinho Vender porque eu não vender Perfeito né Combustível aqui Tá num preço até aceitável Vamos comprar o que a gente vai precisar Mas principalmente Eu vim comprar supply Então me dá o supply aqui Por favor Aqui tem mijulir canal Isso é maravilhoso Porque isso significa Que a gente vai conseguir Dar uma refitada aqui Nas nossas naves Então o que eu vou fazer galera Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Mijulir Nessa Nessa nave aqui Eu quero Cadê Tem um né Que tristeza Bom Pega Mijulir canal aqui E aqui pega o marco Pronto Aqui tá ótimo Aparentemente não dá pra colocar Outras coisas aqui Decentes né Aparentemente não Tá ótimo ok Faz um Auto sign aí Perfeito Faz aí o que você tem que fazer Tranquilo Deixa eu ver se tem alguma nave Aqui que valeria a pena E formar grana pra pegar Aparentemente não É de fato Nenhuma galera Ok Vamos ver aqui O que que dá pra comprar mais Galera Eu acabei de contratar Dois tenentes aqui E eu acho que eu vou começar A entregar coisas aqui Pra Pra Tretation Por quê? Porque eu quero comprar uma Paragon Com uma Paragon Nossa vida tá resolvida Certo? Então vamos aqui no administrador A primeira coisa que eu vou fazer É Comissionar Quanto que tem Na verdade Deixa eu olhar uma coisa aqui Rapidinho Vamos ver se alguém Tá em guerra com alguém Facções Tretation Tem esses inimigos Tem guerra contra Hegemon Inclusive Ih Que é o lugar que eu compro O combustível Ih Tá Então Talvez não seja a melhor Das opções aqui De qualquer forma Eu vou entrar com ele Vou falar com a administradora aqui E vou entregar Alguns cores Pra eles Vamos selecionar Esse aqui Toma esses dois aí Toma esse aqui Era só isso Sério Tá bom Toma tudo aí Me dá 150 mil Tá ótimo Thank you very much Poderia comissionar com eles? Poderia Deixa isso pra lá Porque não vai rolar agora Tá galera Outra coisa que eu quero mostrar aqui Pra vocês É o seguinte Esse cara Ele tem bastante drogas aqui Certo? Ah Em particular Eu consigo vender drogas aqui do lado Em Algebra Então vamos comprar essas drogas aqui Eu sinceramente acho que vale a pena Vou pegar isso aqui Pega aí Perfeito Pegamos E agora vamos em Algebra aqui E vamos vender essas coisas aqui Em Epiphany Certo? Certo né galera? Beleza Ok? Dá licença Thank you Vamos pra lá galera E o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Eu vou fazer algumas missões aqui de novo Matar alguns piratas Ir lá em Algebra Levantar uma grana aqui mesmo De fato Pra que no próximo episódio A gente continue Nossa exploração Tá bom? Mas que eu prazer ter vocês comigo Aquele abraço do arco E até mais Tchau, tchau